Eu sou a Valente, cara. Eu sou a Valente. E aí, gostoso. E aí, hein? Assim, o que você acha? Posso tirar sua roupa agora? O que você acha da... Posso tirar sua roupa agora, Valente? Assim, chupar o teu c... até essa d... Mas... Mas... Chupa meu c... Chupa o c... Agora. Chupa o teu c... Chupa meu c... Depois... É, a gente pode ir embora. Ah! Não, mas... E aí? Que... Ah! Sou, sou a Valente, cara.